Após investigação do GAECO no âmbito de uma operação realizada em 2017, um homem foi condenado a 51 anos de prisão. Ele foi acusado de cárcere privado, ocultação de cadáver e organização de tribunais do crime. Outros réus investigados já foram condenados. Somadas às penas de todos, ultrapassam 270 anos de prisão.